Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar mais uma vez com o João Pedro Neto, que traz as informações desta manhã de segunda-feira. O presidente da República Interino, Michel Temer, tem agenda aqui em Brasília na parte da tarde. Às 4 horas da tarde, Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, Valmir Pontes Filho. Em seguida, às 5 da tarde, o presidente interino tem reunião com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também aqui no Palácio do Planalto. E olha, já mudando um pouco de assunto, falando agora de educação, começam hoje as inscrições para a segunda edição do SISU, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior, para esse segundo semestre. O prazo vai até o dia 2 de junho. São mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior do país. Essas vagas para esse segundo semestre já podem ser consultadas na internet. podem participar aí estudantes que fizeram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2015, e tiraram nota acima de zero na redação. As inscrições devem ser feitas na página do SISU na internet. E também começam em breve, vão ser abertas em breve as inscrições aí para a segunda edição do ProUni, o programa Universidade para Todos deste ano. O prazo começa no dia 7 de junho, para o segundo semestre. O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em instituições privadas de ensino superior, em instituições particulares. Para participar, o estudante deve ter feito também o Enem a partir de 2010 e ter tirado nota acima de 450 pontos, igual ou acima de 450 pontos, e não ter zerado a redação. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve ter renda familiar mensal bruta de até um salário mínimo e meio por pessoa da família. Já para concorrer às bolsas parciais de 50%, o estudante deve ter essa renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por integrante da família. Todas as informações sobre o ProUni estão na página do programa na internet. Jaime, com você. João, obrigado pelas informações. Você está interessado no SISU, não deixe para a última hora. ProUni também, com as inscrições abrindo no dia 7. A dívida pública diminuiu em abril. O relatório do Tesouro Nacional mostrou uma queda de 3% em relação ao mês de março, uma economia de cerca de R$ 87 bilhões. Na apresentação do relatório mensal, o Tesouro anunciou uma queda de 3% na dívida pública federal no mês de abril em relação a março, de R$ 2,886 bilhões para R$ 2,799 bilhões. Já a dívida externa, que é uma parte da dívida total, teve queda de 2,7%. Segundo o Tesouro, o motivo foi a valorização do real frente a outras moedas. O volume da dívida que vence em 12 meses em março era de 22%, no mês de abril é em torno de 18,8%. Então, houve uma redução da dívida vencendo no curto prazo. É positivo porque isso reduz o risco de refinanciamento do governo. Há menos títulos vencendo no curto prazo, então há uma menor pressão para novas emissões do mercado. A dívida pública federal é a dívida contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit no orçamento do governo federal. A principal meta da equipe econômica do governo Michel Temer é diminuir o crescimento dessa dívida para que seja possível retomar o crescimento econômico do Brasil. Na última terça-feira, a equipe econômica anunciou medidas para conter os gastos públicos e reduzir a dívida. E na madrugada da quarta-feira, o Congresso aprovou a nova meta fiscal, com um déficit nas contas públicas de R$ 170,5 bilhões para 2016. O governo, tendo o orçamento equilibrado, a trajetória da dívida vai tender a se estabilizar no longo prazo, fazendo com que a dívida seja sustentável. Faltam 100 dias para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. O evento vai reunir cerca de 4 mil atletas de 176 países em 23 modalidades. E o principal legado para os esportes adaptados é o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. As instalações começaram a ser usadas na semana passada. O complexo é o maior do mundo em número de modalidades contempladas. São 15 no total. O empreendimento recebeu investimento de R$ 305 milhões, sendo R$ 187 milhões em recursos federais. Além das áreas esportivas de treinamento, a unidade tem também hotel, centro de convenções, laboratórios e áreas de condicionamento físico e fisioterapia. Um projeto que leva cidadania a jovens e crianças é o programa Forças no Esporte, uma parceria dos Ministérios da Defesa, do Esporte e do Desenvolvimento Social. A disciplina militar já não é nenhum bicho de sete cabeças para essas crianças e adolescentes. Acima de tudo, disciplina, postura. Eles fazem parte do programa Forças no Esporte, que é desenvolvido no Centro de Educação Física da Marinha, no Rio de Janeiro, o CEFAM. Um evento marcou a incorporação de novos alunos, que vestiram literalmente a camisa da prática esportiva. Todos eles vivem em condição de risco social e foram selecionados com a ajuda da pastoral do menor da Igreja Católica. É um belo momento de ver que, mais do que lamentar os problemas que existem hoje, com relação à criança, adolescente, a menor, é ter soluções. O programa Forças no Esporte começou em 2003 e conta hoje com mais de 16 mil crianças e adolescentes em todo o Brasil que passaram a incorporar a prática esportiva na rotina, com a ajuda do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Só nesse centro da Marinha são 350 alunos, que têm a oportunidade de praticar esportes como a natação, a luta, o atletismo e o levantamento de peso, entre outros. As instalações são de excelência e o Ministério do Esporte é parceiro na aquisição de materiais, como bolas, barras e redes. Mais do que a simples prática esportiva, o Forças no Esporte ajuda a descobrir futuros campeões. Kézia, Luana e Júlia, por exemplo, quase somem atrás das medalhas que já conquistaram no Pentátulo Moderno, modalidade olímpica que reúne cinco esportes. Cada dia mais a gente avança para um professor, cada dia mais tem uma resistência maior, um treino de maior qualidade, com maior pressão e cada dia mais muitas realizações. Aqui, a criança que vem, ela vê o grande atleta treinando, o medalhista olímpico, aquele atleta que está selecionado, a criança se inspira e usando as instalações que a gente tem aqui, usando os instrutores, os professores, acaba atingindo índices que a gente no início não esperava. É o caso da Monique, que começou no Forças no Esporte. Foi de total importância, ele foi o passo inicial e principal, até mesmo para a disciplina, não só como no esporte, como na minha vida também, para eu poder conseguir ser a pessoa que eu sou hoje e a atleta que eu sou hoje. Quero chegar muito longe, muito longe, mais além. Sucesso para os nossos atletas. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Governo Federal também nas nossas redes sociais. Assista agora a reapresentação de uma entrevista coletiva sobre a situação das fronteiras brasileiras. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto